Hoje, a gente vai contar a história do cantor Ribamá José, tá bom? Eu sou um grande fã desse cara. Ribamá José, beijo no teu coração, meu irmão. Bora, vem comigo! Olá, eu sou o DJ Daneri. Antes, dê aquela força se inscrevendo no canal. Deixando o like é fundamental. E por último, ative o sininho das notificações. Agora, vem te embora! Gosto de você, não duvide não. José Ribamá Menezes, o Ribamá José. Nasceu no dia 23 de maio de 1957, numa área rural de Barro Duro, Piauí. Aos três anos, seus pais foram morar no Maranhão. Teve uma infância pobre, mas feliz. Trabalhou na lavoura e, aos 13 anos, foi morar em Imperatriz, no Maranhão. Ribamá José é um cara batalhador, gente. É um cara que não desistiu dos seus sonhos. Lá em Imperatriz, no Maranhão, trabalhou de tudo. Vendeu pão, picolé, lavou o carro. Mas seu primeiro emprego mesmo foi na sorveteria Que Legal, que tinha matriz em Fortaleza, no Ceará. E filiais em Imperatriz e em Belém do Pará. E outras cidades do Brasil. Sua função, sabe qual era, gente? Era fazer as laranjinhas que eram muito populares na época de 1974. Você lembra das laranjinhas? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Saiu da sorveteria e foi cantando um conjunto BR Som Pop. E outros conjuntos da época. Tocou em boates, circos. Mas seu sonho mesmo era gravar um disco. Na época, já fazia algumas músicas. Entre elas, a música que gravou com sua filha Josiane, que foi composta em 1976. Em março de 1979, foi para São Paulo. Não passou necessidades, porque foi morar na casa de familiares. Conseguiu emprego e, nas horas vagas, tentava a sorte nos programas de calouros. É, gente. Ninguém começa de cima. Só o que começa de cima é chuva. Como falei, ele foi tentar sorte nos programas de calouros, como... O do Chacrinha, do Bolinha, Raul Gil e também na Rádio Tupi. Eita ribamá, José. Danado. Naquela época, tudo era muito difícil. Em março de 1980, foi morar em Belém. Trabalhou em uma empresa chamada Cata, no bairro da Cidade Velha, na Bernardo Sayão. É, eu conheço a Cata. Pra quem não sabe, o DJ Dan mora em Belém do Pará. Cidade do Açaí, do Tacacá, da Maniçoba, do Pátano Tucupi, do Brega. Uma cidade linda, maravilhosa. Eu sou paraense com muito orgulho. Bora continuar a história do Ribamá, José. Você já não parece mais aquela... Em Belém, participou do show de calouros, do dia 1º de maio daquele ano. E ficou em primeiro lugar. Foi convidado para cantar na tuna, mas não deixou emprego. E continuou nos programas de calouros. Cantou no programa do Eloy Santos, na TV, em 1981. Cantou no Chacrinha, no Ver o Peso, ficando no 1º lugar. E veio outra vez no Chacrinha. Desta feita, foi no Ginásio de Educação Física, ficando em 3º lugar. Ribamá José. O cara tem muita estrada. Ribamá José gravou o 1º disco em O Compacto Simples, em São Paulo, em 1984. O primeiro sucesso só viria em 1987, com a música Benzinho. Essa música Benzinho, do Ribamá José, é bacana. Alô, Benzinho, vamos dar uma. Volta por aí pra se divertir. Eu acho que é por aí. Não sei se estou cantando certo. Benzinho, hoje nós vamos dar uma. Volta por aí pra distrair. E alguns artistas já gravaram suas composições, como Ari Santos, Edson Vander, José Rodrigues, Miriam Cunha, Luiz Guilherme, Nilson Souza, José Ribeiro, Oswaldo Bezerra, entre outros. Em 1986, gravou o LP, Me Leva Pra Casa. Essa música foi um estouro. Junto com a música Nosso Amor, conhecida como Eu Te Amo. Ele canta com sua filha Josiane. Esta música é conhecida como Ribamá José e Josiane. Eu te amo. Eu também te amo. Em 1988, gravou um LP com o cantor Jonas. O nome era Feito de Amor, com a participação de Valdo César, mais outro grande cantor que o Pará tem. Mas o disco só saiu em 1991. O disco fez muito sucesso com as canções Feito de Amor, Quem Sou Eu e Apache. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Em 1994, gravou o LP, Só Você. A música título do LP fez muito sucesso nesse disco. Mas a você, meu bem, entreguei. Também continha a música Eu Já Não Gosto De Você Como Eu Gostei. Essa música é top, viu? Muito top. Pesquisa aí no YouTube. Já no começo do CD, gravou o álbum Me Recordo De Você. E neste CD, tocaram muito Jamaica Brasileira e A Miragem. Em 1999, veio o CD que tinha como carro-chefe a música Quando Eu Te Tocar, que ficou conhecida como Melodo. No mesmo CD, tocaram Perdi Você e Ligue Já. Em 2000, veio o CD Mini Estrela. Os sucessos foram Um Sorriso Seu e Number One, onde ele canta com sua filha Josiane. E também, a música Minhas Qualidades, que foi um sucesso em Recife, Pernambuco. Estou apaixonado, todo mundo sabe. Um beijo maravilhoso pro povo de Recife. Em 2002, lançou o CD Minha Vida. E em seguida, o CD Os 20 Super Sucessos de Ribamajuzer, em gravações originais. Já em 2005, gravou o CD de Seresta. Em 2007, veio o CD Baile da Saudade, Sucessos que Marcaram Volume 1. Em 2009, o CD Baile da Saudade, Volume 2. E em 2010, veio o CD Sucessos que Marcaram Volume 3. Em 2011, Sucessos que Marcaram Volume 4. Em 2014, um CD de coletânea das antigas e algumas músicas inéditas. Em 2017, o CD Vive em Paz. Em 2019, o CD Canto que o Povo Gosta. As Melhores Volume 2. Gosto muito de vocês. Ao todo, são 20 discos gravados. E um DVD com várias participações, como a do cantor José Ribeiro, Wanderlei Andrade, Banda Labaredas, Vitor Lima, Banda Chama do Brega, Ribamajuzer. Continua sua estrada e se apresenta em várias casas de shows em todo o Brasil. Mobilizando um público gigantesco para assistir o seu show. Em 2016, foi morar no Recife, Pernambuco, onde tem uma legião de fãs também. Com mais de 20 músicas conhecidas no Pará, no Amapá, na Guiana Francesa e no Recife, ele vai escrevendo a sua história até os dias atuais. Assim, Ribamajuzer continua escrevendo a sua história e fazendo sucesso em todo o país. Eu sou o DJ Daeneri. Música boa, ela nunca sai de moda. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. É muito importante. Conto com você. Bora pra cima, que tem muitas histórias aqui no canal. Valeu, Ribamajuzer. Um abraço pra ti, garoto. E a todos os fãs do Brega Retro, do Ribamajuzer. Obrigado por essa parceria aqui no Brega Retro. Valeu. Até o próximo vídeo. Ribamajuzer e Josiane.